E o Moisés Tuker tá aqui ao vivo também pra trazer informações de paratletas de Blumenau que embarcam hoje para o Mundial. Esses paratletas vão representar Blumenau, Santa Catarina, é o Brasil. Conta mais pra gente aí, Tuker. Boa tarde agora. Boa tarde, Rodrigo. Pra você, boa tarde a todos. Certamente, né, paratletas aqui de Blumenau representando o nosso município, o nosso estado e se unindo à delegação brasileira em busca de medalha no Mundial de Paratletismo, que acontece em Paris. É um dos principais eventos esportivos do mundo, né, só perde, claro, pras Paralimpíadas, que também acontecem em Paris em 2024. Antes de falar com eles, deixa eu falar aqui com a Gisele, que é secretária da Pessoa com Deficiência e Paradesporto aqui de Blumenau. Trabalho de décadas que tá sendo coroado hoje um dia histórico pra Blumenau, né, secretária? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos, Rodrigo, todo mundo da ND. Meu amigo Moisés, é um momento, e toda a cidade de Blumenau, né, é um momento muito feliz, a gente tá muito emocionado, é difícil a gente conter essa emoção, porque são 12 anos, são 12 anos de luta, 12 anos a gente lutando demais e cada um fazendo a sua parte, uma cidade que abraçou o Paradesporto, a cidade que acreditou nessa política pública transformadora de vidas. E eu quero aqui, Moisés, é pra benizar todo o time do Paradesporto de Blumenau, todos os professores, a coordenação, porque é uma equipe muito dedicada. Então, parabéns a todos, a Prefeitura de Blumenau, que acredita na Pessoa com Deficiência, criou agora a única secretaria de Santa Catarina, porque investe e acredita na Pessoa com Deficiência. Eu não poderia aqui também, de agradecer os nossos patrocinadores, Moisés, a Associação Apesbu, porque realmente é muitas mãos dadas pra chegar a esse momento tão feliz e, com certeza, na elite agora do atletismo paralímpico do Brasil, no grande mundial, há um passo do sonho das Paralimpíadas e também, com certeza, são exemplos pra todos que estão vindo aí, nas quase mil para atletas, 14 modalidades. Então, é parabéns para a Blumenau, parabéns para a Desporto. E se nesse clima de festa, de empolgação, deixa eu conversar primeiro aqui com o José Alexandre, que o José Alexandre vai contar rapidamente como é que ele conseguiu esse índice tão sonhado, esse mundial. Tá, mala pronta já, como é que foi o Alexandre, que vai competir nos 100 e nos 400 metros rasos pra buscar uma medalha pra Blumenau e pro Brasil. Boa tarde. Primeiro, boa tarde a todos. Não foi fácil, né? Como eu já vim falando em várias entrevistas na ND, foi um trabalho muito árduo, de muito tempo. Então, graças a Deus, eu, esse ano, consegui aí estar entre os três melhores do mundo, tanto nos 100 quanto nos 400. Então, o índice A não venho, mas venho por colocação no ranking mundial. Então, eu, com só 19 anos, aí, estou entre os melhores do mundo. E, com certeza, vou fazer bonito lá em Paris e vou representar muito bem a nossa Blumenau, o nosso Pará de Esporto, né? E orgulhar todos aí desse belíssimo trabalho que vem sendo feito. Com certeza vai fazer. Deixa eu conversar aqui com a Suzana. Suzana, que vem batendo um recorde atrás do outro. Já veio agora de São Paulo com mais um recorde. Também conseguiu o índice. Ela vai participar lá do Mundial no arremesso de peso e lançamento de dardo. Como é que está essa preparação e como é que está o coração? Mala pronta? A mala está pronta já. Boa tarde a todos, né? A gente vem em um treinamento muito forte, muito intenso, né? Já faz bastante tempo. Então, a gente conseguiu aí pegar o índice A para o Mundial. Bati recorde brasileiro. Estou numa expectativa muito grande. E espero que lá, né? Venha o pódio, né? O tão sonhado pódio. Essa é uma das competições, como você disse, né? É grandiosa. Só fica abaixo ali das Paralimpíadas. Então, o coração bate forte aqui, acelerado. E ansiedade também. E vamos ver como é que vai ser lá, né? Tomara que venha o pódio. A gente trabalhou pra isso, né? Juntos com toda a equipe. E a expectativa é grande. Tá certo. A expectativa é grande, não só deles, mas de todos nós. Vamos ficar na torcida aqui, porque estão embarcando hoje. As Paralimpíadas, né? Que acontecem agora no mês de julho. Começa dia 10, dia 9. Vai até o dia 18 de julho. De julho, né? As Paralimpíadas... Desculpa. O Campeonato Mundial que dá índice pras Paralimpíadas, que acontece em 2024, também em Paris. Claro, a gente tá na torcida. E com certeza, eles vão com faca nos dentes, na cidade mais romântica do mundo, trazer uma medalha pra Blumenau, pra Santa Catarina e pro Brasil todo. E a gente torce por isso. Música deessar e pro Armini de expressão,